O que é a Câmara Municipal de Leme? Nós temos aí que, para a população saber, muitos projetos importantes. Mas um que se destaca mais nessa parte, nessa gestão minha, é o projeto da redução dos vereadores da Câmara Municipal de Leme para a gestão, para a eleição de 2021. Isso é um dos maiores destaques. Além, sim, de ter vários outros projetos, muitos importantes também. O balanço sobre, assim também que eu queria deixar um pouco marcado, é sobre a participação dos nossos vereadores. Que eu estou numa comunhão hoje, vivendo essa parte muito boa, essa parceria com esses vereadores, essa parceria de participação, essa parceria de importância. De nós trabalharmos junto no mesmo objetivo. Isso é muito importante quando a Câmara caminha dessa forma. Então, nós temos condições de buscar resultados melhores para a nossa cidade. E sobre o balanço da redução, também, que eu vou falar para você, nesse pequeno seis meses aí, nesses seis meses de trabalho, é o custo. Nós, nesses seis meses, nós devolvemos para o Executivo 300 mil reais. Nesses 300 mil reais, eu sei que isso não é só mérito do presidente. Isso é mérito de todos os vereadores. Isso é mérito do nosso jurídico, da nossa casa. Isso é mérito de todos que trabalham dentro da contabilidade, que fazem as pesquisas, que fazem os pagamentos, que correm atrás. Então, reafirmando tudo isso, então, são todos, discriminando ninguém, são todos muitos importantes para que essa redução de custos operacionais venha a acontecer. E haja visto que até nós devolvemos 300 mil reais para o Executivo, e que seja bem empregado. Para falar para a população, que foi destinado para a compra de ambulância, para o central da ambulância. E nós também, queria deixar, pedindo para o povo, rapidamente, que é apenas uma passagem do presidente aqui, essa consulta pública a respeito do celular, de uso do celular dentro das agências bancárias. Todo mundo que entra em uma agência bancária, eu sei que, às vezes, o tempo prevê um certo tempo para demorar, mas, às vezes, acontece de demorar um pouco mais. Então, você tem que comunicar alguém, ou fazer alguma coisa, enfim. Então, você tem que dar uma satisfação para alguém, ou seja, no trabalho, ou seja, o que for. Então, eu gostaria que o povo entrasse, que isso, o cidadão, acessasse esse site, essa consulta pública, e que desse a sua opinião sobre isso. Sobre a revogação dessa lei, que essa lei é a 3.119, de 17 de setembro de 2010. Então, que essa lei revogasse e que parasse, se a sua opinião proíba ou não proíba o uso de celular. Então, eu acho que, vamos falar assim, se dizendo claramente, se você vai usar o Zap dentro do banco, você vai usar uma internet, você vai usar um e-mail dentro do banco. Então, isso daí, se usar o telefone também, eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que vai só melhorar. Mas isso daí, por isso que é bom, é importante a participação do cidadão, dessa consulta pública que está passando. Peço a todos vocês, entram e façam a sua consulta pública. Dê a sua opinião sobre isso. Também gostaria desses trabalhos que a gente está fazendo. Queria convidar a população, a população alemense, a participar mais da Câmara, das sessões camarárias. E também das audiências públicas, porque daí vêm as cobranças. Se a pessoa estiver participando, ela estiver aqui o dia a dia, ou vem em uma sessão de Câmara, ou vem em uma audiência pública. Então, há questionamento para fazer. E a gente está aqui para receber o questionamento. Elas têm que nos ajudar a melhorar. Então, os questionamentos são aceitos, sim, não tem problema algum. E acompanhem também, que eu quero que eles pedirem para o povo, para que acompanhem também as notícias. Hoje nós temos aí, através do site da Câmara de Leme, o nosso menino, que é o Marquinhos, ele faz esse trabalho. Então, dá tudo isso, essa notícia para vocês, através, essa notícia do Legislativo Municipal, através do site da Câmara Municipal. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. E, para finalizar, a Câmara, ela entrou em recesso, ela vai ficar dois finais de semana, duas segundas-feiras, sem sessão camarária. Mas não é que vai parar o trabalho. A sessão camarária, ela para porque é por lei, que é o recesso. Mas a Câmara trabalha diariamente. Não vai parar os trabalhos dos vereadores, da contabilidade, não vai parar o trabalho do jurídico, de assessores, de vereadores. É normal. Só não tem sessão da segunda-feira. Mas vai ficar só duas segunda-feiras sem sessão. E, depois, nós voltamos nas atividades normais. Eu queria agradecer a vocês, e agradecer a Deus também, por essa oportunidade que Ele me dá, de estar nessa gestão da Câmara, nesse 2019, e pedir a Deus que me ilumine, para que eu faça um bom trabalho, e voltado para a nossa população lemense. Estou à disposição de todos, principalmente das pessoas que estão aqui, que são esses vereadores, que o meu objetivo é cuidar dos vereadores, dar atenção para os vereadores, mas também, eu dando atenção para os vereadores, o meu pedido que eu faço para os vereadores é atender, através desse pedido, a população lemense. Isso que eu queria deixar gravado para vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 Obrigado.